Dá para acreditar que esse ingrediente é um dos mais caros da culinária? E hoje prepararemos uma massa simples, porque ele é a estrela! Fala, queridos e queridas, chefes e chefas desse Brasil! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Henrique. E hoje, então, vamos começar a... Mas, peraí, peraí, antes disso... Aô, Henrique, quanto tempo, saudade! E aí, parceiro, como é que está Manaus? Está bem, está bem, está dando tudo certo, saudade de Jaú, né? Ah, imagina, cara! Para falar, hein, parceiro, as gravações aqui sem você não são mais a mesma, parceiro. Ah, não, mas logo, logo eu garanto que eu estou aí, parceiro. Ah, é, agora eu estou torcendo muito. Estou ligando, parceiro, só para te contar uma coisa. Lembra aquele presente que você me deu? Ah, aquele... Isso, no meu último aniversário, está lembrado? Oh, lembro sim! É, pois é! Não vai esperar para a gente gravar junto? É, não vai dar certo não, parceiro, porque eu estou gravando hoje. Não está. Ah, estou. Estou louco. Não, estou, eu não aguentei, parceiro. Não, eu não aguentei. Ah, falei, não, vou precisar experimentar esse negócio aqui, parceiro. Bom, tá bom, deixa comigo, deixa comigo que logo eu estou aí. Vou pegar o Express. É mesmo? Deixa comigo. Fechou, então. Parceiro, um abraço. Abraço. Valeu, tchau, tchau. 3.500 quilômetros longe daqui? Ah, vai chegar, vai vir de que jeito? Mas nem de Xperia de Cometa ele vem. Presente do parceiro, trufas negras. Claro que é assim, conserva, né? As trufas, geralmente, elas são parecidas com raízes, né? Mas essa iguaria é incrível. Vamos começar, então, o preparo colocando 2,5 litros de água em uma panela. Simples, tranquilo. Onde adicionaremos agora 20 gramas de sal refinado. Vamos lá. E vamos esperar essa água entrar em fervura. A água está fervendo e aqui, chefes, só tem água e sal, hein? Vamos agora colocar o espaguete. Uma curiosidade, chefes e chefas. Vocês já viram esse utensílio em algum lugar? E às vezes assim, só ver, falar, sei lá para que serve isso. Esse utensílio aqui. A bolinha menor. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Então, a gente preenche o buraco do qual nós queremos servir. No caso aqui, chefes, pode perguntar, por que eu não coloquei ele de uma pessoa, né? Coloquei ele de duas, né? Porque o parceiro falou que vai chegar de Manaus daqui a pouco, né? Então, vamos lá, né? Até parece, mas vamos lá, né? Fazer o quê? E aí, nós pegamos o espaguete, damos aquela velha torcida nele e solta na panela. E de jeito nenhum, me quebre o espaguete, hein, chefes e chefas. Ele vai inteiro, ok? Oxi! Deve ser esposa. E aí, mano? Não falei que eu ia vir? Meio duro, que jeito, parceiro? Me espessa. Vamos disputar a saudade. Saudade. Nossa, que... Foi só falar que eu ia usar o presente e pronto. Não, não, eu falo, eu falo assim, olha, eu tenho que ir. Eu tenho o dever cívico e moral para voltar com a Art Cuisine, né, parceiro? Agora sim, né? É isso aí. O canal completo de novo. Então, voltam os dois gravar de novo. É, parceiro. E chefes, como é bom estar de volta. Mas afinal, por que é tão caro? Art Cuisine é história. Art Cuisine é cultura. Tanto a trufa negra como a trufa branca, parceiro, são encontradas na natureza. Fica enterrado, uma espécie de raiz, mas vão entender o que é exatamente. E somente cães farejadores muito bem treinados e porcos, por incrível que pareça, conseguem achar essas iguarias embaixo da terra. Tem a negra, tem a branca e tem mais 38 tipos, totalizando 40 tipos de trufas. Já até sei, parceiro. Brigadeiro, ninho com Nutella. Eu vou voltar para Manaus. Nutella. E outra característica muito legal é que as trufas são uma espécie... Não é de raiz, não, parceiro. É de cogumelo. Sendo a elite, muito difícil de ser encontrada. E sabe por que, então, ela é tão cara, chefes? Porque países como Estados Unidos e Austrália tentaram o cultivo artificial dessa iguaria. E foi um fracasso total, chefes. Ou seja, só dá para achar as da natureza. Quem colhe, vamos dizer assim, essas trufas nos campos com os cães ou com os porcos, levam rifles. Porque ao retirá-las da terra, eles correm o risco de serem assaltados. Então, realmente, é uma caça e eles levam, assim, extremamente escondidos até o comprador. Porque são assaltados. Você veio, né? Correndo, né? Porque só porque eu falei, ia comer, né? Aqui? É. Então, agora você faz. Não. Não, não. Agora você prepara. Não quero saber. Ou agora eu vou ficar só aqui de espectador. Os bens tinham chegado mais tarde. Peguei o Sedex 10 para chegar antes. E, chefes, quando o macarrão estiver alto... Veio de Mercado Livre e Fogo. Quando o macarrão estiver al dente, demora mais ou menos quantos minutos, parceiro? Depende muito de cada espaguete. Tem escrito atrás até, né? E o ideal é que se faça com espaguete. Exatamente. Então, cada um tem... Mas, em média, é 8, 10, 12 minutos. Mas é bom dar uma conferidinha. E, chefes, vamos desligar o fogo. Assim como no espaguete a carbonara, todo o sal necessário para a receita já foi colocado na água. Não precisará complemento de sal nessa receita. Hum, gás de cozinha. Uma vez eu fiz uma salada, chefes. Coloquei o azeite. Esse aí, parceiro. Por favor. Aí, ó. Esse azeitinho aqui é com trufa branca. Então, uns pedacinhos de trufa branca aqui. E aí, né? Chamei minha mãe, a sogra. Peguei aquela salada bonita, com blueberry. Aquela salada... É, chefes? Padrão arte de cozinha. Isso. E peguei, pá, falei, quer alguém quer um azeite? Finalizei minha mãe. Acho que estava usando o gás da cozinha. Não é, mãe. É o azeite. Chefes, pior que lembra, cheiro de gás de cozinha. Mas, por incrível que pareça, é uma delícia. E, Henrique, nós sabemos que, infelizmente, a trufa é cara. Exato. A gente não vai dar nenhuma saída para quem quer experimentar, claro. Porque não, porque o arte de cozinha é o arte de cozinha. Hoje, como aquele azeite que mostramos, já existem azeites aromatizados ou com pedacinhos de trufa. E que são bem acessíveis. Então, aí já dá para ter uma boa ideia do sabor, do aroma, do gosto que tem algo com trufas. E, chefes, que quantos ml de azeite nós iremos colocar? O suficiente para desuntar o macarrão, parceiro? Mais ou menos isso, parceiro, exatamente. Para que ele não grude, só isso, chefes. Quem tiver manteiga, pode, até pode. Mas o ideal aqui é um azeite, porque ele não deixa muito sabor. E agora, finalizaremos o nosso espaguete, como nas cantinas chiques de São Paulo, pelo mundo. Não, não é da escola, não. Cantina, restaurantes finos, onde a trufa, seja ela natural ou em conserva, é ralada direto em cima do espaguete. Confere aí, chefes. É, esse momento tem que ser apreciado. Não, tem que olhar, porque é momento raro, né, parceiro? É momento raro. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Melhor hora? Melhor hora. Saudade disso. O nosso espaguete, chefes, é laranja porque ele tem pimenta, mas pode ser qualquer espaguete. Número 1, 2, espaguetone, é um espaguete de preferência. E, chefes, momento polêmico. Será que vale a pena pagar caro? Será que é tão saboroso? Será que é um negócio que, meu Deus, nossa, eu tenho que comer? Eu tenho certeza que o parceiro usará de toda sinceridade, porque o Arte Cuisine é isso aí. Na minha opinião, chefes, para uma pessoa que não gosta de culinária, que não é um entusiasta, não. Ela vai comer, vai, tá. Agora, para quem gosta, o que tem de parecido com esse sabor, parceiro? Nada. Não tem. Então, chefes, é um valor alto. Mas se você gosta de cozinhar, é um negócio que tem que experimentar. Acaba sendo igual experimentar formiga. Eu estava lá em Manaus e eu trouxe aqui e acho que eu vou trazer para o parceiro e fazer um videozinho comendo formiga, hein? É exatamente essa a ideia. Eu comeria formiga para experimentar e saber, enfim, textura, sabor? Sim. Por quê? É uma coisa nova, né? Nós gostamos de cozinhar. Quem gosta de cozinhar, quer experimentar tudo, independente do que seja. Pode ser que você não goste e você fala, não, tudo bem. Experimentei, sei o que é, não comeria de novo. Ok, mas experimenta. A trufa é algo assim. Diferente, talvez, da formiga. Exato. A trufa tem um sabor como o parceiro de todo particular e que quem gosta de cozinhar... Ih, o DIP tá chegando, peraí. Conhece karma? Agora sim. Se gostou desse video, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no botãozinho compartilhar. Mande para um amigo que gosta muito de cozinhar e quer uma experiência diferente. Parceiro, felizão de você estar aqui de novo e agora gravações do Articugine junto de novo. Eu vou segurar falar que senão eu vou me emocionar, eu sei que eu sou a manteiga derretida. Muito feliz de estar de volta aqui no canal com o parceiro e até mais. Au revoir.